Olá pessoal, então é o seguinte, eu vou dar um jeitinho nessa, nessa loucinha aí, né? Aqui mais ou menos, pra nós preparar aí o rango, ó, o almoço aí. Então a Regina tá ali dando uma editada nos vídeos e eu vou editar aqui essa louça. Bora! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Essa aqui é uma bistequinha de porco com escorinha, com as gordurinhas ali, vai ficar todo tipo. Vai fritar bem curtinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Pessoal, aqui meu marido preparou uma carninha de... Suíno. É suíno? Hã? Suíno? Hã? A carninha aí é uma bistequinha de porco. Aquele que parece porco? Uma bistequinha de porco com gordurinho, com a olhinha ali, tudo junto, cortei pequenininho e fritei, na verdade. E aqui tem o arroz, aqui feijão e aqui piquei só um tomate pessoal, porque meu menino não come muito salada, então só pra mim e pro seu Donizete. Enquanto eu tava editando o vídeo ele preparou aqui essa comidinha pra nós, agora vamos comer. E aí gente linda, como é que vocês estão pessoal? Eu vou mostrar... O que é isso, amor? Hã? O que é isso aí? Olha ele aí, olha ele aí. O que é que você tá dando xilique? Hã? Dá no meu cabelinho lambido. Aí povo! Que nóis! Gente, tô pegando dor no braço pra ficar segurando esse trem. Eu já sequei uma xícara ali, ó. O que é que você tava tomando? Café piquiri. Hã? O povo tá com saudade de você falar do café. É? Fala pra eles o que que nós ouvimos lá do Jandaya. É... Morango, né? Morango Jandaya. Morango Jandaya. É um preparo... É um preparo pra tomar no leite de morango. Da marca Jandaya. Hã? É igual tem os... Quem gosta de morango, amor? Igual tem os Nesquik, os... Nesqual? Chocolatado. Aí tem o... Eu quero, vou comprar pra mim. Não é Nesqual? Pessoal, eu tinha... Eu vou comprar pra mim. Eu já tinha ouvido falar... De Nesqual. Eu gosto de Nesquil. Nesquik. Ah, tá, amor. É Nesquik. Tá, tá bom. Eu pensei que era Nesqual. Peraí, gente. Jandaya. Peraí. Eu vou buscar lá. Gente do céu. Eu acho que eu tenho que tomar um trem pra... Pra melhorar as... Tá com dor, amor? Com dor? As articulação. Porque eu seguro... Fico segurando o celular assim. Eu vou pôr você pra segurar. Sou lá escravo. Vou ter que vir fazer uma massagem, amor. No teu... No teu ombro. Ó o golpe, gente. Ó o golpe. Uma vez eu falei que eu ia usar uma massagem nessa aí. Vocês ficaram pensando em outra coisa, né, pessoal? Vou laver o cabelo. Por isso que tá assim. É? Tá assim. Que barulho é esse, amor? O negócio tá fervendo aí. É o... A água que tá fervendo no chãozinha. Então, agora que eu já descobri, pessoal. O jandar é irmão do piquiri, agora é tudo igual. O jandar é a piquiri, é a mesma coisa. Não pode ser pai e filho, não? Hã? Meu irmão, sonho de mal. E se for pai e filho? Esses dois andam assim, ó. Juntinho. Igual o cano de garruxa. Só porque tá no mesmo pacote, pode ser pai e filho? Eles tão igual o cano de garruxa, coladinho. Pai e filho. Tá agora nesse dedinho, assim. Que dedinho. Hã? Amor, vamos falar pro pessoal. Amanhã a gente vai dar uma saidinha, gente. E passamos ali. Nós vamos bem ali, pessoal. Nós vamos ali, volta já. Vai dar um 150 quilômetros. Vai dar um pulinho ali em Foz. 150, né, mano? Foz, né? Foz do Iguaçu. Paraná. Foz. Eu falo Foz? Saúde, 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 saúde. Ô, senhor, mas eu cuspir o café. Olha, gente. Quando eu fazer o café lá na minha cadeira branquinha. Você tá ganhando tosir? Você acabou na porta? Não, o café que eu... Oxi. Aí eu mesmo morrei. Ih, pessoal. Como a gente tem... Você vai rir, amor. Você vai rir. Como a gente tem criança em casa, né? De quarto pato. Toda vez que você tem aquela preocupação, né? Da outra vez a Lúcia... Da outra vez a Lúcia ficou com ela pra mim os dias que eu viajei. E agora pra ir ali, a gente vai... Deixa lá na Baidey. Quê? Pode deixar lá na Baidey. Pode deixar lá com a Adeline, gente. Vai na Baidey, não? Pessoal, quem que não conhece o canal dela, vai lá dar uma passadinha. O canal dela é Baidey. Eles são muito gente boa, gente. Vai lá conhecer o canal deles. Vai lá conhecer o canal deles e fala lá. Vim pela Dona Regina e o seu Dona Izete. Nós vamos marcar uma collab, eu e ela, pra gente fazer. Collagem? Collagem. Collagem o que? Ela é muito querida. Todos são. Da vizinho, do box. São nota 10. São. Daí ela vai ficar com as suas lá pra mim. Aí... Eu vou começar aí no estica velho, pra exercitar. Estica velho, pra minha idade já posso falar assim. A mulher que tava lá dormindo, né? Ah, não, mas eu não quero escondidinha aqui. Porque se não se esticou lá. Não, eu tava de câmera velho. Eu fiz aquela... É, fez só uma berrequinha. Aham? Eu passei a colar o sangue, né? Sim, fez só pra... Até meu cunheiro que tava dentro da batalha, com 65 anos, fez lá na... Nossa. 65, né? Mal esquentou o banquinho e já levantaram. Acho que 60, mas depois eu fico cansado do resto da tarde, né? Não aguenta andar nada, gente. O povo tá tudo sedentário. Só anda de carro, que eu sempre trabalho. Aí a gente foi ele comprar ração pra Suzy e peguei umas coisinhas que eu vou mostrar pra vocês. Porque meu marido tava comendo panetone, acredita que comprou panetone? Pessoal, vou falar um babado pra vocês aí. O panetone aqui, ó. 14, 15 reais. Até mais caro, que eu nem fiquei olhando pra esse. Sabe agora o valor que tava? Sim. 4,99.9,9%. 5 reais. Eu falei, ah, não, vou ter que levar, porque eu gosto de ter panetone com aqueles... Aquelas frutinhas dentro, né? Eu não gosto, não. O Chico Tone não gosto muito, não. O panetone. Você tá empurrando o braço, amor? Deixeu... Eu tava dele desengasgando, amor. Você engasgou com o café, não? Desengasgando, você tava. Era me soquinha nas costas, quase que eu ponho o café pra fora. Quase que você sopou o pulmão junto. Hein? Você tá lambendo eu? Eu vi o fogo igual lá. Você me lambeu, amor? Não. Ui. Oxi. Você quer que eu tire da sacolinha? Sim, eu vou virar a cama. Pera aí, que eu vou virar a cama. Tem jeitinho, né? Pera aí, que eu vou virar a cama. É como eu vou fazer zoada? Não faz bagunça que o povo não gosta. Tá. Pera aí. Vai, amor. Essa aqui é pra Suzy. A sal da Suzy. Vai no cachorro a minha frente, hein? Vai ser branco, né? Nada a ver, amor. Nada a ver. Pães. Pães pra tomar café de manhã. Pães pra tomar café amanhã cedo. Pãezinho. E a Amanda, Maria e o Lucas vai também, pessoal. Tem uma fazenda daqui pro Ezra aí. Pra ele comer no carro. E aqui tá o meu paletone. Olha o paletone. Olha aí, pessoal. Olha. Esse é do tradicional. Olha lá. Cinco reais. Tavaquinho. Se eu quero por cinco, né? Vocês acham que eu sou bobo? Esperou abaixar pra comprar, gente. E amanhã, pra tomar o cafezinho junto, é uma... Aqui, ó. Uma mussarelinha aí. Vou tomar junto com o pão ali. Queijo. Queijo mussarela. E aquele panetone ali, vou deixar pra comer depois. Depois pra ganhar da Foz. Não vai dar tempo, não? E a margarina. A margarina... Menos de oitenta por cento de gordura e sem sal. Porque ela não come margarina com sal. Eu acostumei sem sal. Como assim, mas reclamando. Ai, que salgada. Ai, que coisa e tal. É, mas que eu não sei não, é? Só isso aí. Só não fazer o salário. Aí. Amor. Eu falei que não era pra fazer barulho. Vou guardar agora. Tirei com jeito... Deu uma dedada na mesa aí, mas eu machuquei meu dedo. Olá, ração junto dos pão. Tira isso daí. Poxa, tem problema não, dona Regina? Tá papatadinha aí. Não, põe pra cá. Isso aí eu não gosto que misture. Põe aqui. E é isso aí, pessoal. Essas coisinhas deu 40 reais. Tem criança arteira. Quem como esse aqui? Tem, tem criança que já comeu ração. Eu acho que tinha um sobrinho meu que comia ou não? Aham, já experimentou. Deu 40 reais, tá? O pessoal. Essas coisinhas. Olha aqui, Sudo. Olha a raçãozinha, Pistel. Olha. Cheira aí, cheira. Eita, que ração gostosa. Olha que gostoso. Não vai comer agora não, hein? Só pra amanhã. Deita, rola, rola. Pula, corre atrás da bolinha. Pra melhorar ação. Corre, corre. Vai atrás da bolinha, Sudo. Vai, vai, vai. Aí. Aí, traz aqui, Sudo. Põe aqui. Aí, tá bom. Vai ganhar só amanhã. Tadinha. Ela vai ganhar ação só amanhã. Vai lá. Ela não quer. Ela já comeu agora. Bonitinha. Ela nem entende que é cachorra. Hein, já lembra da Lessa? Uhum. Parecido com a Lessa. Só com a Lessa, pesava acho que uns 20 quilos, hein? Comer 20 quilos de ração dentro de 15 dias. Ah, filha, que exagero. Uhum, já não sei. Que exagero, amor. Sudo, não? O doutorzinho disse que ia guardar a sacola. Fez a emboleira ali só pro pessoal ouvir o barulho. Olha a sacola ali na mesa. E olha aí, amor, quem fez a emboleira? A Sudo. Olha a sacola ali embolada. Tô pedindo, pedindo, pedindo até que caiu. Ela abria a ração, ela sentiu o cheirinho, pessoal. Que sacola, amor. Que sacola, amor. Vira atrás, vira atrás. O quê? Vira atrás. Mostra a mesa lá, para o povo ver. Não. Olha lá, olha lá. Tô vendo a beiradinha daqui. Tá vendo? Você tá vendo? Disfarçado. Volta aqui, rapaz. Volta aqui, rapaz. Pessoal, passando aqui pra encerrar o vídeo, porque esses dias não andamos encerrando pessoalmente, né? Só deixamos umas mensagens lá, porque tava com a família aí bastante correria. Então, e eu dei risada, gente. Rachei o bico, que nem do meu irmão. Rachei o bico de rir com a Silvana e Cristina. Ela disse que nós é a dupla dinâmica do Batman e o Robin. O Batman e o Robin. Quem que é o Robson? Ah, o Batman e o Robin, amor. Quem que é o Robin, nós dois, amor? Tá falando, Robson? Robson é o marido Adeline? Eu vou andar com a capa, então? Ah, eu vou pôr a capa, não. O Batman e o Robin e o Robin. Eu já tenho minha capa nos cabelos pretos. Pois é, menina. Mas você não gostou nem do perfume do Batman, quanto mais... Perfume, amor. Perfume. Capa do Batman, hein? Pessoal, eu vou mandar um beijo... Eu tive que fazer a doação daquele perfume. Eu fiz, né? Pro meu pai. Eu não tô lá pra cheirar mesmo. Eu vou mandar um beijo pra mãe da Joyce, Cristina. Que ela tá a passeio lá na casa da Joyce, né? E eu não sei até que dia ela vai ficar lá. E ela disse que assistiu os nossos vídeos e gostou da gente. Quem que é a Joyce, mãe? A Joyce e a Cristina, amor. Nossa seguidora. Ah, entendi, chãozinha. Mãe, toma um café lá, um pequenininho. Você vai me chamar de deir, né? Parece que tá meio deir, meu marido. Se essa minha me chama de deir, eu fico feroz. Eu não gosto de chamar ele deir. Quando eu falo, amor, você tá ficando meio deir? Então, eu vou mandar um beijo pra ela. Nossa, eu tô falando igual cebolinha. Amor, você tá meio deirando a concentração. Canceta, amor, canceta. Você tomou o piquiri hoje? Tomei, mas eu tomo um pouco, né? Não sou igual assim. Pessoal, tem uma escrita nossa aí que tá querendo que eu mando o piquiri pra lá pra cidade dela. Não sei. É lá perto do Manaus, ó. Acho que lá não. Divisa com a Venezuela. Eu falo mesmo, amor. Vou te morder a orelha. Morde não, vem que dói. Vou mandar um beijo pra mãe dela, tá, pessoal? Aí os outros vão ganhar beijo outro dia. Tempo, mas já tá encheu outra folha de nome de novo. Vocês gostam de beijo, hein? É pra Florezil é o nome dela. Florezil Nasser. Ela é de Barra do Garça, Mato Grosso. Barra da Garça, branca. Ah, vou te chamar de flor, tá bom, flor? Beijos, flor, pra você. Acho que eu certeza tô não te chamando de flor, né? Que legal. Interessante. Beijos pra você, pra toda a sua família, pra Joyce e pra todos. Florezil. Florezil. Nasser. Sobrenome legal, né? Nasser. É o nome de uma loja de maquinários? Que tem a marca Nasser. Loja de pneu lá do Paraguai. É dona de loja de pneu. Então, pessoal. Vamos encerrar o vídeo. E eu quero agradecer a todos vocês que deixaram o comentário aí. Muitos comentários nos apoiando aí. Renino, que eu tinha seiscentos e poucos agora ali, eu vi ele. É comentários que eu... Bastante mesmo. E todos. Tá aí junto com nós. É nóis, né? É nóis agora, é nóis depois, é nóis de novo. E eu tô muito feliz com os comentários de vocês, tá, gente? Pessoal, eu também agradeço aí pelo apoio aí, né? A força... É... A união faz a força, né? Então, a gente tá unido, junto, coladinho no outro aí. Vocês de lá e nóis de cá. Eu de cá, vocês de lá. É assim. Então, a gente fica contente, né? Quando surgem algumas barreiras ou dificuldades, né? Então, a gente tem que comunicar com quem? Com vocês que estão aí, né? Então, vocês dão o norte pra nós. E a gente vai seguindo esse norte aí, né? Pode ser sul também, né? O sul acho que é mais quente, né? Qual que é mais frio? Pode chamar. Pode ser um rumo. Não precisa ser norte, né? O sul tem mais gelado também. Então, o norte, mas no bom sentido assim, ó. Quando aparece alguma coisa, a gente fala com eles, né? E aí eles dão... Agora vocês deram o norte pra nós aí, né? Mas amanhã nós estamos indo aqui pro sul. Tá bom. Tá bom, pessoal. É isso aí mesmo, ó. Nesta feliz, contente e sempre avante. Pode falar. Eu abri minha caixa aqui, mas já falou. A mulher tem mais caixa que o homem. Quando abre as caixas, o pastor Claudio fala, né? Mas ele também tem mais caixa do que nós, eu acho. Esse barulhinho ali é um trem que dá cheirinho na casa, gente. Cada vez que ele aperta... É um perfume que a dona Marcia comprou para espiar. Então... Então, é o seguinte. Eu vou dar caixa, né? Nós, homem, temos várias caixas, né? Quem falou? É... 10% é menos que vocês, né? Só que a gente abre uma caixa, esvazia ela, né? Esvazia essa caixa. E as mulheres abram a caixa, tiram um pouquinho dessa caixa, pulam na outra caixa, tira um pouquinho, pulam na outra, na outra e na outra, volta na primeira de novo. Cuidado, senão você vai apanhar as mulheres. Confunde essa cabeça aí. Desculpe a minha irada, mas é isso aí mesmo. Oi, gente. Fica esperto, não. É. Fica esperto, não, porque o nosso time de mulher é grande ali. Veja lá com o pastor... Como é que é? Claudio. O Claudio lá, ele que inventou isso aí, não tem nada a ver com isso aí, só tô falando só tô falando que eu ouvi, eu falo... É, né? Vai. E vai que é verdade. Tá, é isso aí, gente. Tô muito feliz com vocês aí, tá? Lendo comentários de todos vocês, não tá ficando ninguém pra trás. Você tá respondendo comunitário? Às vezes, gente, entra um comentário... Comunitário. E eles não têm, assim, tipo assim, eles deviam entrar por ordem, né? Mas eles não entram, eles caem no meio dos outros que já foram escondidos. É tudo aleatório, né? É, aleatório. Às vezes tem lá um coraçãozinho no de baixo, no de cima e no do meio, não. Mas não é porque a pessoa não quiser que... É o jeito que entra ali. E tem comentário que fica retido também. Eu entro ali onde tem comentário retido, aí tem uns retidos... Comentário retido, mas quando a pessoa fala bobagem. Não. Tem comentário retido lá que... Um monte que eu aprovo que não tem nada de bobagem. Tem que ter uma pessoa elogiando a gente. Eu não sei por que fica retido. Esse é o robozinho, esse é para comentários que... O robozinho é eu que fico ponhando lá para provar o comentário de vocês. Eu gosto. Então, só tenho a agradecer mesmo, pessoal, por tudo, tá bom? Um grande beijo para vocês. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe vocês, tá bom? Relo no sininho aí, pessoal. É mesmo. Não estou nem lembrando, sei. Vai dando like, 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 like. E vai esparramando aí. Ele nem está falando, mas bota para derreter. Eu estou esquecendo. Pessoal, vai esparramando aí, compartilhando só para todo mundo. Bota para derreter. E é nós agora, é nós depois. E estamos encerrando por aqui. Então, fica todo mundo aí na paz do mestre, hein? A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau. Bye, bye. Tchau. Tchau. Tchau.